Agora, recebam ele, com a sensação do momento, Wellington Silva! Neide, cadê meu neto? De corinha. Neide, cadê meu neto? Minha filha vai me matar, Neide. Não, eu tô um nojo. Eu fiz a máscara com o meu nome, Wellington Silva. Eu tirei o pereiro. Me entregava que eu era, pô. Agora eu sou o James Bond, pô. Cara, eu vou vir pro meu cachorro. You look so good, good, good. Eu tô um nojo. Sei o problema. Eu não lembrei do cachorro. Eu estou com tudo para mim.